Na Prefeitura de Ribeirão Preto quero fazer um governo de direitos, de bem-estar e de dignidade para todas as pessoas, especialmente para os mais necessitados. Não será, portanto, apenas um governo de obras. Para isso, eu conto com a sua confiança, com o seu voto, o voto da sua família, o voto dos seus amigos. Vamos mudar a nossa cidade para melhor. Esse é o nosso projeto, é o nosso programa, é o nosso compromisso.